Um caso inédito de prisão foi registrado hoje no Piauí. Uma mulher foi presa preventivamente por maus tratos a animais domésticos. O inquérito policial é da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente. A delegada titular da especializada explica que pediu a prisão preventiva com base no depoimento de testemunhas e vídeos. A suspeita é que os filhotes com poucos dias de vida tenham morrido no mês passado após serem abandonados ao sol. O vídeo mostra os filhotes agonizando enquanto a mulher estava dentro de casa. Começou com vários vizinhos onde eles foram intimados e ouvidos nessa delegacia onde eles relatavam que era uma prática reiterada dessa senhora onde ela deixava filhotes no sol para que eles morressem após levar com a sacolinha os animais mortos. Após nós intimarmos essa senhora, ela disse que não compareceria a essa delegacia e inclusive desacatou a nossa equipe, nós decidimos representar pela prisão preventiva. Essa é a primeira prisão preventiva no estado do Piauí após o presidente Jair Bolsonaro sancionar em setembro a nova lei de crimes ambientais que aumenta a pena para os casos de maus tratos envolvendo cães e gatos. A legislação abrange animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, incluindo aí cães e gatos. A nova lei cria um item específico para esses animais. Antes a pena era de detenção de três meses a um ano e multa. Agora passa para a reclusão de dois anos a cinco anos, multa e a proibição para o agressor de ter a guarda dos animais.